Da agora a pouco eu tinha comentado que amanhã começam os trabalhos do Poder Legislativo aqui de breves, a Câmara de Vereadores, mas amanhã também tem a abertura dos trabalhos do Poder Legislativo Estadual, lá na Alepa, Assembleia Legislativa do Estado do Pará. A nossa equipe vai acompanhar, mas com um detalhe esse ano, pela primeira vez na história, nós vamos ter dois deputados marajoaras e brevenses. O nosso repórter e apresentador Rodrigo Souza está chegando para trazer mais detalhes aqui com a gente, não é isso, Rodrigo? Boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. É isso mesmo, Marlon Nascimento e os telespectadores aqui do programa Balanço Geral Marajó, na Marajó TV 27.1. Desde já desejo aí um bom almoço para toda a comunidade brevense marajoara que estão ligados no Balanço Geral. Marlon, muito bem pontuado por você, com dois marajoaras, a Alepa impossa os 41 deputados eleitos amanhã, quarta-feira. Detalhe, os 41 deputados eleitos para a Assembleia Legislativa do Pará, a Alepa, tomarão posse amanhã, quarta-feira, em cerimônia que será realizada a partir de 9 horas da manhã no Palácio da Cabanagem. Destes, 18 ocuparão a cadeira pela primeira vez e dos 41, dois são representantes do Marajó, Andréia Charão, do MDB, e Lute Rebelo, do PP. Após todos os 41 deputados empossados, em até duas horas, será realizada a segunda sessão para a eleição da mesa diretora para o mandato de dois anos. É permitida a reeleição dos membros da mesa diretora, a votação se dá por escrutínio secreto e pelo sistema eletrônico, exigindo maioria absoluta dos votos em primeiro escrutínio e maioria simples em segundo escrutínio. Presta agora bem atenção, Marlon Nascimento e telespectadores, aqui do programa Balanço Geral Marajó, Quem são aí os dois representantes do Marajó? Andréia Charão, do MDB, nasceu em 17 de junho de 1975, no Rio Aramã, distrito de São Miguel dos Macacos, aqui no município de Breves. Seus pais, Hermes Melo Filho e Nazila Melo, tiveram sete filhos, casada há 25 anos com o atual prefeito de Breves, Charão Leão, tem dois filhos, cursou contabilidade na faculdade de Nopar em Breves, eleita deputada estadual em 2022 com 48 mil e seis votos pelo MDB. Agora vamos conhecer aqui o outro deputado, aqui do nosso Marajó, Lute Rebelo, do PP. Lute Rebelo é paraense, natural de Breves, no Marajó, iniciou a vida profissional aos 16 anos, ajudando a construir um dos maiores grupos empresariais do estado do Pará, gerando emprego e renda para centenas de famílias em mais de 50 localidades do estado. Em 2022, foi reeleito para o terceiro mandato, sendo o mais votado do Partido Progressista, com 62.536 votos. O mandato de Lute foca em ações que visam, sobretudo, desenvolvimento econômico das regiões do Marajó, Baixo Tocantins e Nordeste Paraense, com políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo, geração de emprego, renda e investimentos em segurança e infraestrutura. Vale lembrar que o partido que mais elegeu parlamentares, minha gente, aqui no estado do Pará, já foi o MDB, com 13 deputados estaduais, seguido pelo PT, com 4, PSDB, PP e PL, com 3, e os demais partidos, PTB, PDT, PSD, PSC, PSB, Podemos e Republicanos, Cidadania, União Brasil e PSOL, com dois ou apenas um representante. Uma outra observação muito importante é dizer que amanhã, para você, meu amigo telespectador da Marajó TV 27.1, e para você, ouvinte da Rádio Marajó FM, do Grupo Marajó de Comunicação, a equipe de jornalismo do Grupo Marajó de Comunicação vai estar lá na LEPA. Vale lembrar que é você, Marlon. Você vai estar lá amanhã trazendo todos os detalhes, já pela parte da manhã, o Marlon Nascimento, na Rádio Marajó, junto com a gente, direto lá da LEPA, de Belém do Pará, e também dentro do programa Balanço Geral Marajó, 10 para meiuca, 10 para o meio-dia, e às 18 horas, no programa Cidade Alerta Marajó. Portanto, todos os detalhes da posse dos deputados estaduais, o Marlon Nascimento vai trazer em detalhes amanhã para a gente, né, Marlon? Isso, Rodrigo. A gente vai ser a primeira emissora do arquipédio do Marajó a fazer essa transmissão inversa, né, que normalmente acontece da gente fazer transmissão daqui para Belém. Amanhã a gente vai transmitir de Belém para cá, para o Balanço Geral e também para a programação da Marajó FM. Você vai poder conferir com flash, já transmissão ao vivo, bate-papo ao vivo, direto da Assembleia Legislativa, aqui dentro do Balanço Geral na Marajó TV, na programação da Marajó FM, amanhã essa cerimônia de posse, um dia histórico para o Marajó. Assim como a gente destaca a posse de dois deputados, são muitas responsabilidades, afinal, o nosso povo vive aqui a desigualdade em muitos aspectos, a gente precisa buscar políticas públicas para desenvolvimento da nossa região. Então, o Marajó está sempre em discussão na Assembleia Legislativa, em contrapartida, o Balanço Geral amanhã vai ser especial nessa cobertura exclusiva e única, direto da Assembleia Legislativa. Rodrigo, a gente sabe dessa importância desse momento, amanhã tem também a votação para a mesa diretora, a presidência da Assembleia Legislativa tem um papel super importante, a gente vai trazer também essa cobertura especial e, de repente, já tendo um nome oficial para presidente do Poder Legislativo do Estado do Pará. E aqui, em breve, também uma cobertura especial da Marajó TV, já a primeira sessão, a sessão de abertura dos trabalhos do Poder Legislativo da Câmara de Vereadores de Breves. Tem muitos assuntos para serem discutidos, né, Rodrigo, aqui no nosso município? Verdade, Marlon, boa observação. A nossa equipe vai estar tanto em Belém, sendo representada por você lá, trazendo as informações da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. E aqui, em breve, a nossa repórter Nubia Alves vai estar na Câmara do Município de Breves, acompanhando aí a abertura dos retornos dos trabalhos neste ano de 2023. Tem novidade como vereadores aí, a Queira da Pesca, o vereador Lázaro, a gente espera que esse povo, esses 17 vereadores trabalhem pelo povo, a gente que vem acompanhando aí o clamor diariamente do povo, a gente tem praticamente o entendimento do que esse povo passa, o que o povo espera é trabalho dos vereadores, né, Marlon? A expectativa é muito grande, né, Rodrigo? Amanhã é uma cobertura especial, você tem todas as informações aqui no Balanço Geral, não perca 10 para o meio-dia, a nossa entrada ao vivo, direto de Belém, para cá, para trazer os detalhes de como já foi essa sessão solente de abertura dos trabalhos. Rodrigo, muito obrigado pela participação aqui no Balanço Geral. Obrigado. Obrigado.